Olá, tudo bem? Eu sou Marilda Toledo, professora de pintura há mais de 30 anos e nesse vídeo eu vou te ensinar a importância de ter uma apostila de riscos incríveis e como multiplicar esses riscos. Roda a vinheta! Quer saber como multiplicar seus projetos de pintura? Essa é a minha apostila de riscos de flores e frutas variados número 5. Aqui tem 30 riscos e algumas imagens coloridas para você se inspirar na hora da pintura. E eu vou te ensinar agora como você pode multiplicar os seus riscos. Vou escolher agora um projeto para fazer uma releitura. Eu amo esse copo de leite. Bom, vamos lá! Você vai pegar um papel manteiga, cortar ele na medida da toalha de rosto ou a toalha que você vai pintar. Com o marcador permanente, você vai tirando o risco e criando um novo projeto a partir do projeto que tem na minha apostila. E olha que demais! É super simples e muito fácil. Você vai girando o papel, mexendo o papel para posicionar todos os elementos dentro desse recorte de papel que você já sabe que vai pintar lá na toalha. Olha que demais! Você pode criar uma variedade muito grande e ter sempre riscos novos. E isso vai ajudar e muito você acelerar os seus resultados e fazer riscos bem rapidinhos. Para comprar a sua apostila, clica no link ou em saiba mais e garanta já a sua. E olha como ficou linda essa toalha. Essa é uma das aulas do curso de pintura Jardim Encantado de Florais. E aí, gostou desse vídeo? Eu espero que ele tenha te ajudado. Não esqueça, se você gostou, deixe a sua curtida, se inscreva no canal, ative as notificações e compartilha para uma amiga apaixonada por pintura. E eu te espero no próximo vídeo. Um grande beijo e seja a luz por onde passar! E aí, vamos lá! E aí, eu vejo! O que é isso?